Oi, Brasil! Vamos falar sobre protetores térmicos. Bora! Eita, melhores do ano, do ano passado, de protetores térmicos. Essas… Como que eu vou dizer isso, hein? Uma série de vídeos? É! Quem tá aqui é o Pedro. Oi, gente. Só um mãozinha aqui, ó. Que eu existo só. Essa série de vídeos, ela veio porque vocês pediram que a gente separasse tudo, sabe? Tic, 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 tic. Então a gente decidiu fazer assim. Então ele veio aqui pra gente gravar de um jeito assim, tudo de uma vez. Vamos lá, então. Vou começar com um sprayzinho. Esse spray, na verdade, são todos sprays, né, Pedro? São todos sprays. Protetores térmicos em spray para todos os tipos de cabelo. Fino, médio, grosso, não importa o seu cabelo, ele vai proteger o seu cabelo contra danos do calor. Babyliss, chapinha, até do sol, sabia? É, será que a gente fala pra elas que o reparador de ponta também protege do calor? Mas tem outro vídeo pra isso. A gente pode até falar também que reparadores de pontas também reparam pontas e protegem os fios. Óbvio, né, que reparam pontas. Protege do calor. Mas eu já gravei um vídeo desse. Mas eu já gravei um vídeo desse. Vamos lá ver, hein? Vai lá ver. Tá bem legal. Ai, um mosquito. Vamos lá. Estefeno, esse sprayzinho, que tem um spray Mara, ó. Você tá vendo? É um spray que é bom pra valer. Ele pode ser um protetor térmico. Ele tem um cheiro muito bom, ó. Ele pode ser um protetor térmico, porque é. Mas também pode ser um day after pra você. Isso que eu acho muito legal. O tamanho dele é Mara, 250 ml. Rende demais. E você pode aplicar, inclusive, no couro cabeludo. Tem a versão de cuidado de cor. Esse daqui é o Smooth, pra quem busca maciez e controle até do fio. Um facilitar da escova. Ele podia estar em outro lugar, em outro vídeo? Sim. Podia. Mas como a gente tá tudo com spray aqui, ele veio pra cá. Como ele tem uma ação de proteção térmica muito intensa, ele tá aqui. Mas ele é também tratamento. Próximo produto. Gente, esse aqui é pra cabelo fino, extra fino, bebezinho. Cabelinho bebê. Cabelinho da Xuxa, de senhora. Que buscam o voo de senhora, não necessariamente, tá? Eu não sei que você seja a Xuxa. A Xuxa é uma senhora. A Xuxa é uma senhora. Eu tô esquecido disso. Ah, eu era tão sua fã. Assisti a você desde que eu era pequenininha. Não consegui ainda absorver essa informação. Xuxa, eu amo você. Obrigada, muito obrigada. Ah, eu tinha que dizer isso. Não sei. Eu sou um baixinho da Xuxa. É de um baixinho do que uma... Como isso é? Uma paquita. Paquita não foi. A Ellen era paquita. A Ellen nunca foi paquita. Mentira. A Ellen... Não sei se eu posso falar isso aqui. Mas a Ellen não é muito fã da Xuxa. A Ellen já era mais Mara Maravilha. Ah, então... Ah, isso aconteceu com muitas famílias. Embora hoje a gente também não pode fazer isso. Falar isso que isso queima muito o filme, né? Queima. Mara. Não por nada. Não é por nada. É que o assunto aqui é a Xuxa. É porque a gente tá falando da Xuxa, o seu cabelo é grosso. Tão conversado? Não vai me levar pro foco calizando, não. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Briojo Blossom e Blum. É isso? Eu acho que é isso mesmo. Brasil, esse produto aqui é um sprayzinho que você pode aplicar até na raiz do cabelo. Ele vai dar um corpinho. Fica muito bom. E ele tem uma ação de proteção. Ao mesmo tempo, ele tem ginseng e biotina nessa fórmula. Então também é um tratamento. Mara. Esse produto tá incrível. Você encontra na Sephora. Mara Maravilha. Mara Maravilha. Não tem nada a ver com a Mara. É Xuxa. Xuxa. É Mara Maravilha. Oh, meu Deus. Ó, eu já vou lançar duas coisas numa coisa só. Duas versões de proteção térmica de Hatchkin. Tem o One United, que vocês já conhecem. Vocês compram pra valer esse produto. Inclusive, ele tem um preço incrível lá no site que ela usa. E foi lançado este daqui. É o Thermal Spray. Esse produto também tem proteção térmica. Assim como esse. Mas esse tem outros 25 benefícios. Qual escolher? Não sou capaz de opinar. Os dois. Eles têm proteção térmica e tratamento, os dois. Porém, esse daqui, ele foi lançado exclusivamente para nós, brasileiros. Ai, não descrito. Então ele foi lançado primeiro aqui, pra gente usar. Então, às vezes, você aí nos Estados Unidos, que tá assistindo esse vídeo. Ou nas Europas. Não encontra esse aqui. Você vai encontrar depois. Porque depois, logo, chega aí. Então tá aqui. Sabia disso? Sim, eu sabia. Novidade pra mim. Agora você tá sabendo. Que bom que vem as marcas que elas estão valorizando a gente. Meu querido, esse daqui é o terceiro mercado de beleza capilar do mundo. Não é à toa. Já foi o segundo. É? A gente compra produto de cabelo e consome coisa de cabelo muito, muito. Mas já foi pior. Vocês já foram piores. Você fala tanto sobre consciência que você diminuiu. Será? Lógico que não. Diminuiu? Brasil, no site Alagoza você encontra. Vocês vão amar. O cheiro é fantástico. Esse daqui tem um cheiro muito especial, tá? Tá. Aproveitem para experimentar. Porque ele também tá no preço de lançamento pra vocês. Outro produto também polêmico, tá? Trilhante. De Sebastian. Ele é um trifásico. Então tem que chacoalhar e aplicar no cabelo. Quando você vai, assim, torrar o seu cabelo na chapinha, esse produto aqui. Ele é um mara. Muito, muito bom. Babyliss. Show de bola. Fantástico. Agora você, que tem aquele cabelo arrepiadinho, busca um controle. Quando vai dar só bater o secador no cabelo. Esse sprayzinho aqui que eu perdi até a tampinha. Esse sprayzinho aqui de Ice. Ah, é o Refile. É isso? Não, amor. My Hair. Refill? Não sei, Pedro. Eu falo só... Eu acho que é Refill My Hair. Refill My Hair. Gente, é hidratante. E ele protege o seu cabelo. E ele é mara. E ele abaixa até o frisinho. Por quê? Não sei. Porque ele devolve a água pro cabelo. Então ele traz água pro fio. Segura a água no cabelo. E é fantástico. Nem sei se tem no site. Porque vocês esgotaram lá no Ela Usa. Clique em avise-me. Clique em avise-me. Assim que chegar, eles te avisam, tá? Próximo produto. Brasil. É mara isso aqui. Isso aqui é Bad Head. Ele é fantástico pra você escovar o cabelo também. É uma outra opção. Super levinho. É um spray protetor controle de chalor. É diferenciado, né? É que tá isso em francês aqui, ó. Spray protecteur contre la chaleur. É... Aqui a gente chama de calor. Aqui é calor. É o spray protetor. Some like it hot. É. Os nomes da Bad Head são engraçados, né? Pra não dizer outra coisa. Inclusive, né? Os nomes e os formatos dos produtos. E os produtos. Ele é mara. Ele é muito cheiroso. Você já sentiu o cheiro dele? Vamos sentir o cheiro dele. Ah, o spray dele também é bem bom, viu? Ó. E ele tem uma coisa meio adocicada. Ah, tem. Não tem? E ele gruda no cabelo e tira até aquele fedorzinho da fumaça. Mara. Mara, Mara. Esse produto... Eu tô falando da Mara hoje, né? Esse produto, show de bola! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece do clube de membros. Não esquece de ativar o sininho de notificação. Vídeos aqui, nem sei quantas vezes na semana. Já me perdi. Mas eu sei que nessa temporada aqui de vídeos de melhores do mês, vai ter um... Do mês, melhores do ano passado. Vai ter um monte de vídeo pra vocês. Ai, janeiro. Então tá bom. É isso. Beijo grande. Fiquem bem, fiquem com Deus. Se cuidem, mas se cuidem... Muito. Então tá. Tchau. Tchau.